Presidente, o projeto está em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão. Por isso que eu não entendi por que eu não pude defender o projeto. A primeira questão que eu queria trazer aqui. O deputado Malafaia, ele fez uma questão de ordem e fez uma defesa contra o projeto. E ele está em segunda discussão. Então, qualquer deputado pode pedir para discutir esse projeto. E V. Exª pegou o parecer das comissões antes de eu ter oportunidade de falar o que se trata esse projeto. Na realidade, deputado Malafaia, aqui ninguém que está querendo impedir absolutamente nada. Essa resolução, ela já existe. Ela é uma resolução do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros, qualquer evento que seja feito com mais de mil pessoas, o evento precisa pegar um parecer no Corpo de Bombeiros e saber qual o médico que está ali naquele evento. Isso já existe. Todos os eventos que são feitos na rua são feitos dessa forma, deputado. Nós não estamos inventando a roda aqui. O que acontece é que a equipe que vai para a rua é um médico e tem que ter um enfermeiro ou um técnico. E é o técnico de enfermagem. Porque o técnico de enfermagem não pode atuar sozinho. E o que acontece é que, às vezes, eles não colocam nem o profissional de enfermagem. Eles estão ali colocando qualquer pessoa. As empresas contratam qualquer pessoa. E aquele profissional não é um profissional de enfermagem. A atividade acaba acontecendo com o médico, mas o profissional de enfermagem é qualquer pessoa que eles colocam ali para cuidar do povo. Esse é um projeto de prevenção que o bombeiro já faz no Estado do Rio de Janeiro. Qualquer evento já tem um parecer do Corpo de Bombeiros. O que nós estamos colocando aqui é que o Corpo de Bombeiros, além de exigir a certidão de responsabilidade técnica do médico, o Corpo de Bombeiros solicite a certidão de responsabilidade técnica do Corém. Porque o Corém não tem como fiscalizar se esse profissional que está lá é ou não é profissional de enfermagem. Aqui não está querendo dizer que se o evento é da igreja, um evento particular vai buscar o Corpo de Bombeiros. O evento particular não busca o Corpo de Bombeiros dentro de igreja, dentro de instituições. Agora, na rua, já tem, já existe um parecer, um documento do Corpo de Bombeiros que exige que qualquer evento com mais de mil pessoas concentradas, o evento precisa colocar uma equipe de prevenção. E essa equipe é um profissional médico e um profissional de enfermagem. No entanto, o Corpo de Bombeiros busca para saber se o profissional médico é registrado no Conselho de Medicina. Se realmente ele é um profissional médico. E no caso dos técnicos de enfermagem e dos enfermeiros, essa obrigatoriedade, ela não existe. Então, as empresas contratam médicos e contratam qualquer tipo de pessoa para dar assistência à população. E isso acontece sempre, porque a população está ali, às vezes tem um corte, às vezes passa mal, às vezes tem um ataque, às vezes tem uma pressão alta, e você está lá com o profissional, a equipe médica. Então, deputado Malafaia, o projeto, simplesmente, ele já existe. O Corpo de Bombeiros faz isso. No entanto, para o profissional de enfermagem, não é exigido a responsabilidade técnica, que é para o Conselho realmente ver se esse profissional é profissional de enfermagem ou é um charlatão que está ali, entendeu? Ou que eles colocam ali para cumprir uma obrigatoriedade do Corpo de Bombeiros. Muito obrigada, já foi votado. Mas, infelizmente, o projeto era somente esse. Quando os eventos são na rua e que o Corpo de Bombeiros já faz essa solicitação ao Conselho de Medicina. Muito obrigada.